Rostov-Ondon é uma cidade a 60 quilômetros da fronteira leste da Ucrânia, região devastada pela guerra, onde rebeldes apoiados pela Rússia lutam contra as forças do governo, matando milhares de pessoas. No meio de um conflito entre Moscou e o Ocidente, pretende se concentrar na Copa do Mundo. A Arena será a sede do time Rostov, vencedor da Copa da Rússia em 2014. A capacidade para a Copa 2018 será de 45 mil lugares.